Eu fiz o que eu fiz o que eu fiz o que eu fiz o que eu fiz Não, 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 não Vou voltar Tá muito acidentado isso aqui, JT, putz O problema é que eu sou brasileiro, velho Eu tendo a não querer desistir das coisas JT, bateu com a cabeça na queda Não, só não deixar recolher Isso, é só não deixar recolher o cabo todo Eu concordo, Teste, é isso que eu tava pensando Vamos aqui Essa música é legal Eu curto Mas então, eu preciso ver a parada do comando aqui, né Deixa eu ver quais os comandos que a gente tem aqui Calma Cadê? Tá, aqui no mostro, entendi Tá bom Um Que é pra descer Deixa eu pensar Quando Ah, entendi Então o 1 vai ter que ser release cable Certo? Então Release cable Bom Não sei, hein E o 2 vai ser o que? É Coloca O que é que vocês estão falando? Deixa eu pensar É É O 2 tem que ser Retract, ok? Não tem outra opção, né? Retract cable E o 3 é o magneto Beleza O problema é que quando ele esbarra ali Para, hein? Quebra tudo, né? Vamos testar Vamos testar Vamos ver se a gente tem controle Do processo Chegou na música triste, velho Até a música triste Vou deixar a música triste, velho Momentos De reflexão Estamos meio triste Ah, eu esqueci de novo Vamos lá 1 Ah Sim Eu aperto 1 de novo Ele para Ah 2 Ah, velho Fechou Fechou É só não deixar Estender inteiro, galera É isso mesmo Deixa eu aproveitar Colocar Será que esse painel Esse painel é retrátil? Esse painel não está com cara De ser retrátil, hein? Eu quero um painel que seja retrátil Sai fora Você daqui Painelzinho A galera do YouTube Vai pirar Quando vê esse vídeo de KSP Os caras já estão Me pedem Nossa, a gente chorando Mas o de KSP, velho E o pior que eu falei Por um lá Que quanto mais o povo Me pedia KSP Mais eu tinha Menos eu tinha vontade de fazer O cara ficou louco, velho Ficou puto da vida, cara Qual a diferença? Esse aqui Ah, é esse aqui que eu quero Ah, velho Eu sou meio implicante O cara começa A buzinar muito No meu ouvido Eu fico bravo, velho Aí eu falo Não vou fazer mais é nada Não vou gravar Aí eu falo Olha, quanto mais Vocês me buzinarem Menos eu quero fazer, velho Aí o cara ficou doido, velho Vamos lá, vamos lá Já deu, cara Isso aqui já deu certo Olha, o Matt Sonic Falou Eu sou um deles Que chora pra KSP Nossa, gente Vocês não tem noção, cara É muito legal, sabe? Eu me acostumei muito A interação com o pessoal Com o povo inscrito no canal É muito legal É legal Essa troca que a gente faz De experiência e tudo mais Só que tem hora Que rola umas cobranças, velho Que se você estivesse no meu lugar Qualquer um de vocês também Vocês vão ficar loucos, velho E tem cara que reclama Porque você não respondeu Ah, pode ver o comentário Fica chateado Aí eu falo O que foi Aí eu quero nada Tipo, ele não fala nada Que você aproveita Ai, meu Deus do céu Galera, nova tentativa, hein? Agora vai dar certo Thiago Vidal Esse jogo é muito bom Claro que é, Thiago Esse jogo é vida, velho KSP é vida, cara Esse jogo aqui Ele ficou Ele é top Ele ganhou vários prêmios Ainda ganha Simuladores Assim, né? Ganham Muitos prêmios de simulação Deixa eu só Salvar isso aqui E deixa eu carregar O Bcenter Galera, lembrando Que a gente está testando aqui Sistemas pra Isso aqui vai contar Como um episódio Da Starpots, né? Vai contar Essa live vai contar Como um episódio Né? Uma retomada A Valentina Toda a saidinha Deixa eu apertar aqui Quatro Painãozinho solar Falou, Matsonic Até daqui a pouco Olha, em verão Essa coisa de que O KSP É um simulador De gravidade Precisamente Bom Gravidade sim Ok Imagino que ele Deva ser muito preciso Mas ele Não é Perfeito não Viu? Ele tem falhas No que diz respeito A mecânica orbital Você já deve ter percebido Que no KSP Existe lá O tal do escape Escape orbit Quando você Está traçando Ai meu Deus Parou Parou Ai 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 Quando você está Traçando Lá Do plano de voo Tal Ai você escapa Da atração gravitacional De um planeta Né? E assim E no KSP Você escapou Da atração gravitacional No planeta Ele já não Influi mais em você Ele não causa Nenhuma influência E na vida real Não existe isso Na vida real A gravidade Ela Influencia tudo Independente da distância Para vocês terem uma ideia Do que eu estou falando Júpiter A cada ano A cada momento Está Ele está puxando Um pouco a nossa lua A lua da terra Na vida real Ela está Se distanciando A cada ano É bem pouco Sabe? Tipo um metro Alguma coisa assim Mas ela está se distanciando E os cientistas Eu não sei se esse é o único motivo Mas um deles É que a gravidade A gravidade de Júpiter Está fazendo isso Né? Então assim Na vida real A gravidade não tem um ponto Onde ela Para de ter influência Não A gravidade Ela está Influenciando Não tem distância limite Para a gravidade O que diminui É a interferência Da gravidade Que fica quase Difícil de medir Mas ela continua Influenciando Sempre Sempre Todo objeto Que tem massa Ele influencia Gravitacionalmente E no KSP Não Existe a esfera orbital Quando você sai Daquela esfera De influência Já não tem Influência nenhuma Você pode Parar a tua nave Lá e ela não vai Sair dali Ela não vai ser atraída Exceto Pelo Sol Provavelmente Eu acho que a esfera A esfera de influência Do Sol Sim Aí a gente tem Influência do Sol Sim Isso é uma limitação Do game É uma limitação Tudo bem Porque também É para ter jogabilidade Porque se ele fosse Fazer isso que eu estou falando Ou seja Ter essa precisão toda Primeiro que eu acho Que computador Provavelmente Muito difícil Um computador Conseguir rodar Algo que fizesse Esses cálculos Tão complexos Para que tudo Estivesse gravitacionalmente Influenciando em tudo Então É normal Eu só estou dizendo Para quem acha Que KSP Está mostrando ali 100% Do que é A realidade Estou dizendo que não Seria Sei lá Eu não sei Vou chutar 90% Por quê? Porque tem Uns 10% lá Que não dá para simular Porque seria inviável A jogabilidade Pessoal Vamos aqui agora Eu vou salvar Vou dar um F5 aqui Não é F5 só Não é Shift F5 Isso Carioquinha BR Júpiter está puxando a lua? Bom Está na hora De explodir Júpiter Bom Perfeito Esse é o pensamento Do ser humano Está corretíssimo Vamos descer Esse treco aqui Agora é o seguinte Apertou 1 Apertou 1 de novo Ele para 3 Travou Agora que eu vou Dar F5 aqui novamente Porque agora Chegou a hora Eu vou apertar 2 E antes de chegar Lá no topo Eu vou parar Beleza? Vamos lá Aí Ah moleque Vou até acender As luzes do negócio Dá para acender? Não Tem que fazer isso Cadê? Lights on Ah Cadê? Eu quero ver o povo pendurado Estão pendurado Cadê? Tem que ter janelinha Não Desculpa Eu amo isso aqui Adoro Eu estava com muita saudade De jogar KSP Não tem ninguém Não tem ninguém Com a janela decente E se eu der dois cliques aqui Ah Não é que nem o Bom Vamos lá Vamos transportar isso aqui Então Vai lá Eu vou ligar o SAS Sei lá Por via das dúvidas Desliga o freio Não Para lá Ih Rapaz Soltou ali Caraca Tem que tomar cuidado É isso? Vixe cara Tem que ir com todo cuidado Velho Bom Em Duna Como tem uma gravidade Um pouco menor Acho que Sei lá Isso aqui deve ser pesado Para caraca Velho Ih velho Vai dar ruim Olha a gravidade Deus do céu Ai meu Deus Vai dar ruim Ai meu Deus Freia devagar Jatyn Freia devagar Calma Não Eu estou acelerando Ai meu Deus Freia Ai Ai meu Deus Não Tá Tudo bem Liga o magneto Travou Calma Não Não Jatyn Você está indo para o lugar errado Não Não Caiu Desliga o magneto Como é que está isso aqui Ele está desligado Colocar rodas Eu acho que fica estranho Esse magneto Vou descer eles Deixa eu ver se eu estou na posição Eu acho que isso aqui Deve ser a coisa mais pesada Que a gente vai transportar Imagino eu Não é? Acho que vamos deixar puxar Que aí ele sossega Perdão Não 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 Travou Ih velho Zoado o negócio Calma Vamos fazer Vamos fazer só os que estão dando ruim Vai Só que está dando ruim Só que está dando ruim Está balançando muito Vai dar ruim Vai dar ruim Maldito Nossa Nossa Eu vou cair lá Esse plano aqui está meio estranho Não É retract Ah é retract Connect Connect Parts Barará Barari Cara Essa física está Está muito boa Para o meu gosto Já tem Faz um caminhão Para pôr uma cápsula Coloca Reaction Wheels Do Zeevan Está precisando Ai velho 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 Eu tenho uma ideia Eles costumavam funcionar Um passado muito distante Não pode balançar muito É isso José Maldito Tá Tá Já entendi Extend Parou Tá Tá Por que eu não uso aqui Deixa eu ver Como é que é Dois Ah não Ai velho Gostou da sorte Ah aprendeu Ah tá aqui né Fica quieto Jeb Maldito Agora vai Agora vai Tá de boa Tá tranquilo Maldito Aê Beleza Vamos lá galera O que eu estava fazendo É um né Vamos estender isso aqui Não Vamos prender Ai Ficou torto Então dois Mais pra frente Então Três Eu acho que travou Não Qual que travava Travou agora Certo Beleza É É uma operação Complicada né Tem que ser feito Com bastante cuidado Mas se fizer Com bastante cuidado Pode ser que dá certo Hein galera Vamos lá vai Ah entendi Tem uma coisa legal Aqui quer ver Tem uma coisa Bem bacana Que eu lembrei agora Que é o seguinte Quer ver Nós vamos pra lá Naquela direção Então a gente vai aqui Rotacionar as rodas Assim você Minimiza Ih cara É pro outro lado É só que as rodas Não estão indo Hein cara Tá então Vou pro outro lado Vai ter que ser Assim mesmo Queria facilitar As coisas Mas Ixi cara É brincadeira Eu acho que vai ter que ser Outro sistema Cara Ou mais imãs Será que mais imãs O Techo É vamos tentar mais imãs Cara Tá pouco né Velho Vamos lá Mais imãs Quanto tempo de live Só pra eu ter uma ideia Uma hora e trinta e seis Galera Mais imãs Cara Vamos lá Vamos Vamos colocar oito É isso aí Vamos tentar com oito Imãs Que aí É bem mais forte Provavelmente vai resolver Vamos lá Mas então Aí a gente Dá um jeito De mandar esse Skycran Pra Duna E aí depois A gente manda Peça por peça E com esse Skycran A gente vai É Montando a base Eu acho né Eu acho que dá né Vamos ver Sei lá Eu vou fazer vários testes Primeiro eu vou fazer Testes aqui Em Kerbin mesmo né Deixa eu ver Uma coisa Cara Tá faltando Peças aqui Esse aqui É de quatro Esse aqui É três Esse é quantas Tá faltando Umas peças Que se ligam A isso aqui Deixa eu ver Se é esse Não Tô sentindo Falta De umas Partes Aqui Galera Do Do Near Fructural Construction Estou sentindo Uma falta De umas Partes Acho que nós vamos Ter que fazer Uma coisa Diferente Aqui Cara Acho que nós vamos Ter que fazer Uma coisa Diferente Aqui Cara O que é isso Aqui Vou pegar Pegar isso Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Já tem Putz Usa Quatro Carros Com Carras Aí pega Nos Quatro Cantos E Transporta Teste PC Dando uma Ideia Vamos ver Se isso aqui Dá certo Só que Ficou Meio Largo Não sei Se vai Ficar Bom De Pegar Não Cara Eu quero Resolver Tudo Com Esse Treco Aqui Isso Aqui Daria Mais A menos Que Talvez Eu consiga Colocar Naquele Mesmo Adaptador Lá Talvez Eu consiga Colocar Cinco Aqui Pelo Menos Então Deixa Ver Não Não Deixa Ver Uma Coisa O que Que É Isso Aqui Nossa Nossa Que Isso Velho Que Não Esquece Olha Modular X Adapter Como É Isso Não 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 Cara Eu acho Que Alguma Coisa Mudou No Mod Eu ainda Aprendi Aprendi Ficou Ficou Preso Aqui Velho Tô Achando A saída Velho O que Esses Caras Fazem Deixa Ver Uma Coisa Tem Tem Alguma Coisa Aqui Que Ah Peraí Acho Que Eu Estou Entendendo Não Não É O que Eu Pensei To For Six Ah Garoto Achei Só que Eu queria Menor É Possível Como É Que Chama Isso Aqui Multi Adapter SE 4 Eu Queria Um Menor Tem Ah Moleque Deixa Ver Aqui Uma Coisa Eu Quero Um Desse Aqui Mas Menor SM2 Multi Adapter Tem Que Ser Um Multi Adapter Eu Posso Voltar Dez Hores Que Eu Já Tenho Tá Fazendo Isso Olha Paciência Eu Tenho Cara O Dito Espera Que Eu Já Estou Conseguindo Eu Acho Que Isso Pode Dar Certo Só que Eu Queria Eu Queria Sabe O que Menor Filho 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 Da Mãe Vou ter Que Colocar Um Por Um Maldito Maldito Por Me Dar Esse Trabalho Olha Aí 1 2 3 4 5 6 7 Agora Galera 1 2 2 3 4 Lá Vai Não Cara Fazer Isso Aqui Agora Eu Tô Nem Não Vocês Não Querem Live De KSP Bora Essa Aqui Vamo Lá Então Aqui Ah Já Tá Release Release Cable Fazer De Novo Pra Não Dar Tchutchu Tchutchu Release Gable Retract Cable Então Vamo Lá Ah Tá Ih Cara Vou Ter Que Fazer Um Ih Vé Muita Calma Release Cable Release Cable Release Cable Isso Faltou Algum Release Cable Ok Release Cable Agora Do Centro Também Certo Agora Custom 2 Release Agora Retract Ok Então Retract Cable Do Centro Retract Cable Retract 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 E Por fim Retract E agora O 3 É Faz de novo Magnético Magneto Ligar Desligar Magneto Ligar Desligar Ligar Desligar E Ligar Desligar Certo E Aqui No 4 Os Painéis Bom Beleza Cara Então Teoricamente É provável Que esse aqui Vai ser melhor Hein Dino WS Gamer Sempre Quis Jogar Com Vocês Praticamente Comprei Todos Os Títulos Que Vocês Jogam Só Para Ter A Oportunidade De Jogar Junto Vamos Jogar Space Engineers Qualquer Hora Beleza Lembra De Chamar Para Jogar Space Engineers Pronto E Também Depende Do Avião Que Você Pega O Igor Morais Vocês Estão Conversando Já Tem Gosta De From Deps Cara Eu Comprei From Depths Eu Acho Legal Só Que O Que Eu Acho De From Depths Como é Que liga O Sans É Que From Depths Tem Uma Curva De Aprendizado Muito Grande É Um Jogo Com Uma Curva Muito Grande Aí Olha Isso Aí Faltou Ainda Faltou Tem Tem Curva De Aprendizado Grande Tá Entendi E aí Eu não Tive Tempo Pra Eu não Tive Tempo Pra Pra Aprender Jogar Legal O Jogo A curva É Grande De Aprendizado Então E aí Como Eu Tenho Vários Jogos Que Ando Jogando Eu Ainda Não Me Aventurei Nele Mas Eu Tenho Vontade De Jogar Retract Não O Eu Quero Aqui Um É Elise Cable Elise Cable 1 2 3 4 E Retract Cable E Magneto Certo Acho Que Agora Tá Certo Mas Eu Nossa Imagina Fazer Um Submarino Com From The Depths Né Cara Isso É Muito Louco Vé O Inverão Falou Que joga Muito From The Depths Se Quiser Eu Posso Jogar Com Você Dica Sempre Bom Né Cara Olha Os Caras Trocando Ideia Que Legal Adoro Ver Vocês Conversando No Chat Adoro Vé Hoje Tô Legal Tipo Fico Muito Feliz Cara Que Vocês Conheçam Né Joguem Juntos Pô Que bacana Que é Agora Deu Certo Tal Que Parece Bom Vamos Lá Então Agora Tacho Agora São Quantos Caras Ih Vé Ai Fiz Merda Eu Fiz Merda Vé Vé Lá Tá Desmançando Vé Agora São Cinco Ou Seis Eu Não Sei Agora Uou Tá Bom Não Quer Ir Vamos Para Outro Lado Então Não 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 Que Aqui Já Dá Sete Ai Não 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 Cara Isso é Tão Rui Quando Isso Acontece Vé Olha Que Física Maldita Não 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 Por Que Meu Deus Por Que Isso Acontece Tá Já Sei O que Vou Fazer Olha Segundo as Leis Da Física Você Tem Que Parar De Balançar A Lei Do Movimento Você Tem Que Perder Energia E Parar De Balançar Maldito Então Não Atrapalhe O Seu Irmão Que Tá Subindo Cadê a lei De Conservação Do Movimento Que Eu Não Sei se É Bem Essa Lei Mas Ele Tinha Que Parar De Balançar Maldito Ai Senhor Eu Tô Com Paciência Já Deu Certo Set ソ Deu Deu E Quê Deu 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 Enchete Deu 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 Do Deu 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 Não, 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 não. Tô com raiva de você. Isso não tá certo, velho. Não pode um negócio desse, velho. Stunt, Strust, que isso? Ah, deixa eu ver se eu entendi. Olha, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu sei que tá dando certo, ó. Retract. Não sei o que significa, você dá Instant Strust e depois você dá Retract. Pronto, descobri. Descobri como resolver. Beleza, vambora daqui agora. Vamos ver se agora com todos esses caras aqui, se vai funcionar melhor o transporte de equipamentos e outros planetas e tudo mais, toda coisa. Não sei, velho. O Dinho, eu não sei, o Twitch ainda não liberou esse negócio aí de trocar a qualidade aí pros caras poderem abaixar e não liberou ainda. Mó, sacanagem, eu não posso fazer nada. Já mandei dois e-mails lá, ninguém quer saber de mim. Ah, é tensão instantânea. Valeu, Tesho. Tesho, como sempre, muito sagaz, muito inteligente. Muito obrigado. Bora lá. Alô, quem tá falando aí? É o João Noé. Fala, Joãozinho. Grande João Noé. O João Noé é meu salva-vidas, cara. Aquela live lá que acabou a energia. Acabou a energia que os caras da Eletropolo estavam mexendo aqui. Se não fosse ele, ele foi o único cara que eu consegui mandar mensagem pra ele no Face. Pra ele avisar vocês que eu não ia voltar, velho. Obrigado, João. Sou eternamente grato. Não, só por isso, cara. João. É que o João é peça rara, velho. Ele é meio raro. Ele só parece um pouquinho só. Quer ver? Daqui a pouco ele sai fora. Vê, já saiu ou não? Vamos aqui. João, tô preparando aqui pra colonização de Duna, velho. Altos esquemas aqui. Ih, cara. Isso aqui tá meio ruim, hein? O quê? Que demônio é essa aranha aí? É um... É um... Como é que chama isso aqui? É um... Gingdash. É o... Tem um cara que tá operando o Gingdash, inclusive. Cadê? O cara tá lá, velho. O piloto da aranha. Quem é o piloto da aranha? O piloto da aranha é o GBJ, que é o único que faz essas coisas. Isso aqui... É pra gente fazer um negócio muito legal, velho. Vamos lá. Deixa eu apertar aqui 1. Vou salvar. É F5. Puta, velho. Não, malditos. Tudo bem. Calma. Calma. Que essa operação é sempre difícil. Isso... Não é... Coisa fácil. Requer muita habilidade. E saber apertar os botãozinhos. Instant Stresh e Retract. Não, vai. Você dava certo antes. Instant Stresh e Retract. Não, você deu certo lá, velho. Deixa eu ver. Instant Stresh. Maldito! Você me enganou aquela hora, velho. Por que aquela hora você deu certo? Agora você tá com essa frescura, velho. Não, maldito! Desculpa, galera. Deixa eu pensar. Aí! Não, 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 não. É, vai ficar meio estranho, né? Deixa eu ver. E se eu der um Retract agora? Vamos ver se ele vai aprendendo uma boa... Senhor! Me ajuda, pai. Que custa dar uma mãozinha pro seu filho? Aí! Valeu! Tem que apelar pra Deus, Jesus e todos os santos. Cadê? Cadê? Stunct e Retract. Ah, maldito! Ah, não! Desculpa, galera. Eu tô vivendo momentos muito difíceis na minha vida. Momentos que quem inventou esse mod que... Que é culpado. Não! Não! Release! Sei lá, João! Não tá funcionando, João! Você não tá vendo aqui, velho? Tá zoando o bagulho? Demônio! Calma! Eu tô nervoso, velho! É... O que eu quero? Para de balançar, inferno! Ah, entendi! Se eu vou clicando aqui, vai se acalmando, né? Ah, maldito! Tudo bem. Acho que agora eu entendi. Vamos lá. Vamos descer esses caras aqui. Release. Aprendeu? Ah, aprendeu mais ou menos. Desculpa, galera. Vamos pro próximo. Essa é uma operação muito delicada. Release. Tá zoando, né, velho? Tá zoando, né, velho? Aí, galera. Vamos prender agora. 3, né? Prendeu. Prendeu. E agora... F5, porque senão eu vou fazer merda. Tô ligado. 2. Bom, parece que tem bastante força agora. Perfect! João, isso aqui é pra gente montar uma base lá em Duna, cara. Nós vamos precisar transportar as coisas, entendeu? Nós vamos mandar peça por peça da base. E nós vamos precisar transportar. Então... Tá gastando bateria lá, hein, velho? Esses tracks estão gastando muita energia, esses bagulho magnético aqui, velho. E a gente vai usar isso aqui, cara. Pra transportar as coisas. Vou acender a luz da base. Que é bonito. E a gente vai usar essa aranha louca. Mega aranha. Ai, agora vai pegar velocidade. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Tomara que não solte nenhum bagulhete. Um freio. E agora a gente vira aqui. Calma, freia de novo. Ó, não soltou nada dessa vez, hein? Ou seja, três, seis, sete. Sete se mostrou eficiente, hein, galera? Que voz do chinês, velho. Tá louco? Ah, é... É dos... Dos carbonautas, ou não é? Você tá por fora, não é? Você tá por fora, velho. Você precisa antenar, cara. Galera, é o seguinte, ó. Nós vamos ter que mostrar todo o valor da nossa aranha. Tô com medo dessa aranha quebrar, velho. Oi. Oi. Olha que legal. Transportando a base. Carbonauta e tudo. Vamos ver onde nós vamos montar a nossa base, cara. Aqui tá bom, né? Freio aí. Freio. Freio. Orra, velho. Olha, chegou a soltar. Ai, tá acabando a bateria. Vamos descer isso aqui. Meu Deus do céu. É... Um. Dois. Não lembro mais. Um. O... Caraca, velho. Desliga o treco. Deixa eu pensar. Três. Olha, eu desliguei e a energia voltou, cara. Caramba, velho. Ou seja... Ou seja, ou a gente precisa de mais... É... Painéis solar, né? Painéis solares. Tá. Isso tudo é um teste. Ah, não é? Já tava... Olha o comentário do Noé. Nossa, nem desceu brutalmente. Imagina. Esse é o típico comentário do Noé, velho. Noé, você tem que entender que tava acabando a eletricidade ali em cima, velho. Ou eu descia desse jeito, ou eu sei lá o que ia acontecer, cara. Mete um reator ali, velho. Eu até acho que você mandou meter um reator, velho. Então, galera. O que nós estamos fazendo aqui... O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui... Criando um sistema... Que funcione lá em Marte, na hora de levar essas coisas e tudo mais. E montar a base lá, né, cara. Então, a gente já descobriu que a gente precisa de bateria nesse negócio aqui. Vamos fazer isso aqui, cara. Vamos dar um recover só na aranha. O módulo vai ficar aqui, porque nós vamos tentar... Nós estamos aprendendo, certo? Hashtag salve GBJ. Tá acabando. O que é? Tá acabando. Ô, João. Tá acabando. Se joga no chão. E fé em Deus. Maldito. Sim, João. Desse jeito que funciona, cara. Sistema bruto. Marcou. Já tem, putz, diminui o break das rodas pra não frear tão rápido. Ah, entendi, Marcou. Boa. Vamos ver esse negócio dos breaks aí. Boa. Vamos rever, então, essa... Não, vamos acertar. Vamos fazer o ajuste que precisa ser feito aqui nesse crane. MateBrasil, arroba, quero espada. Arroba. Boa. Viu, Techo? Muito fera, cara. Nós estamos muito bem na fita. Galera, vamos fazer o seguinte, então. Primeiro, vamos fazer o que o Marquand falou. Deixa eu ver como é que funciona isso. Breaks. Ah, Marquand vai... Eu não sabia disso, cara. Eu tenho que admitir que eu não sabia que tem um negócio de força do break aqui, ó. Vamos colocar, sei lá, pela metade. 50%, vai. Vamos reduzir a força do freio, né? Pra 50%, pra evitar... Eu acho que vai melhorar, né? Acho, vamos testar, né? Bom, ok. Isso é uma coisa. A outra coisa é bateria. Deixa eu ver se essa bateria... Essa é a bateria do mod. Eu sei que a gente tem um mod que adiciona umas baterias bem mais legais, né? Deixa eu ver. Olha, tem isso aqui também que é bateria, né? Mas tudo bem. Bom, eu poderia usar a parte de cima pra bateria também, né? Deixa eu ver que bateria que a gente tem aqui embaixo. Ó, tem essa de... Essa, se não me engano, são mil unidades elétricas, ó. Beleza, acho que caiu bem, né? Mas... Um fato é que esses painéis insolares estão muito ruins, hein? Vamos ver se a gente tem um painel solar melhor. A gente tem um mod Near Fructory Solar Panel, que adiciona novos painéis solares. Vamos ver se a gente encontra algum aqui bom, né? Olha! Esse painel parece ser bom. Vamos ver como é que é isso? Olha, parece que tem uma eficiência muito boa. Deixa eu ver se eu tenho dados de eficiência. Esse cara aqui... Quanto que ele gera? Ele gera... Outputs, né? Essa saída dele, né? Oito... Electrical Charges por segundo. Vamos ver quanto que aquele que a gente estava usando produz, né? Quer dizer, oito contra quanto, né? Vamos ver. Esse cara aqui. Esse aqui. Nossa, esse gera 1.6, né? Então... Com certeza, esse aqui vai ser bem mais eficiente. Lógico, olha o tamanho dele. Bonito, hein? Gostei. Aprovado. Só que ele não retrai, hein? Retrair só aqui no editor. Uma vez expandido, ele não retrai, hein, galera? Então... Tudo bem. Vou colocar uma teclinha de atalho aqui, mas ele já avisou ali que... Uma vez retraído, não tem como contrair novamente, né? Não sei se é isso. Bom, então é isso. E temos a bateria. Ok. Tá lindo, tá bonito, tá legal. O que que faltou aqui, galera? Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou aqui no 5. Eu vou ligar aquele negócio lá, cara. Que é... Que eu posso arrumar todos de uma vez. Como é que é aquilo? Não acho que o negócio... Não tem aqui. Whatever. Whatever, whatever, whatever. O que que faltou aqui, galera? Faltou alguma coisa? O Dinho falou que jogou... O que que você jogou hoje, Cairdinho? João Noé. Master parece ser muito bom. Tá na minha. O Master o quê? Não entendi nada. Bom... Acho que tudo bem, né? Vamos... Vamos colocar essa aranha... Para se movimentar. Bora lá. E aí... A gente vai... Agora nós vamos testar como é que esse módulo funciona, né? Ou seja... Como é que eu conecto as coisas, afinal de contas? Eu não sei. Vamos descobrir, né? O que é 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 que é